Mulherada que tem carro aí sabe como é difícil quando a gente precisa aí de alguma peça, né? Então faz o seguinte, pensou em peças? Já lembra logo de Auri Auto Peças, que é a loja mais completa. Lá na Auri, eu te garanto, viu? Você vai encontrar tudo, tudo, tudo pro seu carro, viu? Detalhe, tá? Na Auri a instalação é totalmente grátis. O que você tá precisando? Ah, precisa aqui trocar o óleo, tem que ajeitar aqui uma vela, um cabo, qualquer que seja aí a sua necessidade com o seu carro, pneu. E aí vai as peças inteiras do carro, eu te garanto, tá? O que é que você está precisando? Não quero nem saber, eu só quero que você pensou no que tá precisando pro seu carro. Você na mesma hora vai ter que pensar na solução e a solução pra você, você já vai encontrar lá na Auri Auto Peças. Meu Deus, Ani Gomes, onde é que fica a Auri Auto Peças? Dois endereços pra facilitar a sua vida, tá? Um aqui em João Pessoa, na principal dos bancários, uma loja enorme, imensa, maravilhosa. E essa, a loja dos bancários. E a outra, Ani Gomes, lá em Bahia, minha gente, as margens da BR-230. Ó, de Bahia também, imensa, prontíssima pra te receber. Recheada de peças pra resolver de uma vez por todas, qualquer que seja o problema do seu carro. Lembrando, comprou a peça, a instalação é totalmente grátis. Eu quero saber se tem a peça do meu carro. Então vai, entra em contato. 3, 2, 5, 5, 70, 00, pra você ligar. 3, 2, 5, 5, 70, 02 também, pra você também ligar. Pode mandar mensagem, tirar a sua dúvida. E, menina Auri, faz orçamento pelo WhatsApp. Então vai, não demora não, tá? E não esqueça, pensou em peças? Lembre logo e pense logo. Auri Auto Peças! Ô, Julio César, é agora, é amigo. Doze.